Por que eu faço isso para mim? Me dê sua mãe. Achei que foi o Beth, que eu fui um péssimo danfarinha. It's mine, Spakina. Pensei que isso pudesse te ajudar agora. Você é uma boa pessoa. Vou mais com você. Essa é a parte que você pode. Sim, eu sei. Não vou me lembrar nada disso. Fogo? Provavelmente não. Não. Nesse caso...